Olá, dia 13 de dezembro, finalmente estamos online novamente, olha que coisa gostosa, olha esta menina. Juntos nós vamos, e aí a Letícia que tá aqui, nós vamos ao seu Daniel, que é a fazenda onde eu acampei durante pelo menos uns 5 anos da minha vida, é o lugar onde eu basicamente filmei grande parte dos vídeos quando eu estava aqui em Mato Grosso do Sul. Então hoje vocês vão acompanhar essa jornada pra lá, vão matar a saudade desse homem, tomar um tereré gelado, e é bom voltar a filmar com vocês de novo, depois eu explico essa treta com mais calma, mas agora vamos para a estrada. Parulho de fazenda gente, isso aqui é muito bom. Esse lugar aqui é como se fosse o meu refúgio mental, estamos aqui no meio de um celeiro que o seu Daniel fez pra guardar o trator, daqui a pouco ele tá vindo aí, ele agora foi descer pra mostrar pra um cara um lago ali de um não sei o que, de pescar e tal, daqui a pouco ele tá chegando aí pra conversar com a gente, mas ó, a Luninha já tá aficionada pelos pintinhos, né filha? Já tá adorando, né meu amor? Você tá gostando? Minha pin-up. Tem tanto vento que eu não sei se vai sair muito bom esse áudio na câmera, mas enfim, tá tão calor aqui, eu não sei se vocês sabem, mas olha só, tá 38 graus em Campo Grande, em Porto Murtinho tá 42 graus, então esse vento que tá batendo na câmera e te incomodando aí pra gente tá sendo... Ah, libertador. Eu não sei se vocês já conhecem essa paisagem, mas olha que lugar bonito. São nesses morros que Júlio se criou, como conteudista, como sobrevivencialista. Foi no meio desse mato aqui, nesses 400 a 600 hectares, não lembro muito bem, que nós temos aqui nessa propriedade aí do seu Daniel, que realmente eu comecei a praticar o tal do bushcraft, comecei a acampar, então tudo que começou, começou nesse lugar, então isso é muito legal. Agora a gente vai tomar um tereré com a Ana, que é a esposa do seu Daniel, e daqui a pouco ele chega aí pra gente conversar, eu vou dar atenção pra eles, daqui a pouco a gente volta. Ô, Doggy. Doggy. Vem cá. Oi, Doggy. Dá oi. Vem cá, me ajuda. Eu não vou fazer nada com você. Vem cá. Vem cá, coisa linda. Meu Deus, que peguiça. Que peguiça. Vem cá, me ajuda a espantar os galhos. Vem. Vem cá. Olha só, luninha na terra. Aí, filha, pronto. Quer tentar pegar a terra? Eu não tenho muita terra, né? Pela primeira vez, filha. Ó, eita. Ah, ciscando. Olha lá, ó, ó, ó. Vem o cachorro. Pronto, batizada na terra vermelha. Ó, já ficou com os dedos vermelhos aqui. Nossa senhora. Muito bom, filha. Agora sim, você já é... Tá tudo bem. É só uma galinha. Você já é uma filha sumatogrossense agora. Nascida em Florianópolis, mas com o espírito sumatogrossense. É sério que você tem um filho de galinha? Amor, eles corriam atrás de mim na oficina do meu avô. Olha o tamanho desse bicho. O que esse bicho vai fazer contra você te bicar? Não há, sim. Que não correram atrás de você. Pra lavar os pés da filha, porque ela coloca o dedão na boca agora, né? Agora fechou, hein? Tá tomando banho no tanque. Eu tomo banho de bacia, né? Pronto, linda. Como é que você tá, homem? Pensei que você não ia... Eita, mas não para de andar no mato. Eita, mas não para de andar no mato. Eita, você tá bom? Tá bom, tranquilo. Ó, maravilha. Vamos ver, amor, tranquilo. Ó, tamo lá na raça. Ó, pera na mão, senhora que eu moro a sopa aí. Filha. Filha. Aqui, mané. Ei. Ó. Olha. Que isso? Ó. Ó, sistema de absorção de impacto. É, filha. É, filha. É um pintinho. É um pintinho. Não. É importante eu não fazer isso. É um bichinho, filha? É. Olha só o bichinho. Cuidado. Batei nele sem querer. Acerola, filha. Acerola, filha. O que você achou? Que gostoso, mãe. Estamos sem bateria na Sony Action. Vamos ter que usar o celular. Me desculpem pela qualidade de imagem, mas é porque assim, também não dá porquê. Não tem porquê perder aqui, né? Olha só. Essa aqui é o pomar do seu Daniel. Já me deu uma passeada aqui comigo. Vamos ver juntos aqui como é que tá a situação. Olha só. Vários limbo... Laranjeiras. Muito bonitas. Aqui tem um pezinho de abóbora que vai começar a crescer. Tudo aquilo ali que vocês estão vendo é mandioca. Mandioca pra caramba. E o legal daqui é essa terra preta, cara. Isso aqui é uma maravilha pra plantar. Eu não sou nenhum agrônomo nem nada, mas sempre me disseram que terra preta cresce bem. E de fato, aqui cresce. Olha só. Ali no meio, temos um treco de quiabo. Olha lá. Caraca, olha o tanto de quiabo. Pera aí, deixa eu entrar aqui no meio. Olha. Que beleza, hein? Aqui tem um. Ali tem outro. Mais à frente tem outro. Vamos dar uma olhada no que mais nós encontramos aqui. Tô até curioso pra ver como é a qualidade desse celular filmando. Não é lá grande coisa, eu imagino. Aqui temos mais quiabo. Eu não gosto de quiabo. Eu odeio quiabo. Ah, olha só. Aqui temos acerolas. Acerolas. Já estão produzindo, hein? Vamos dar uma olhadinha juntos. Como é que tá esse sabor. Olha, essa aqui tá bonita. Pera aí. Cadê você? Aqui. Beleza. Vamos virar a câmera. Como é que fica a câmera? Ai, droga. Eu não sei fazer isso. Eu vou ter que pausar a gravação. E é isso. Tá tudo bem. O seu Daniel tá ali atrás. Agora tá coletando. Vai dar de presente uma tigela de acerolas. Letícia fica muito feliz com isso. Tá aqui. Vamos ver. Cara, muito gostoso. Além disso, olha o tamanho desse mamoeiro aqui atrás. Isso tudo aqui é um pé de mamão. Pra você ver o nível, o tamanho do negócio. Aí, mais pra cá, pera aí. Será que eu aprendi a virar a câmera? Acho que não. Então, pera aí. Pra cá, tá essa paisagem linda. Com esse vento que não sei se vai aparecer alguma coisa comigo falando. Aqui nós temos, pra cá, tem um pé de goiaba. Aqui o pézinho de goiaba já tá começando a produzir. Só que ele tá com uma praguinha aqui também, né? Mas olha só. Tão aqui as goiabinhas já começando a dar as caras. E mandioca a rolê, né? Isso é a parte legal. Pra lá temos algumas bananeiras, que já estão produzindo também. Aqui tem coqueiros. E mais pra cá, a gente tem mais goiaba. Tem mais umas coisinhas também. Aqui nós temos um limão taitinho. Que tá bem bonito. Não tá muito grande, mas tá bem bonito. Dá uma cheirada. Ó, cheiroso. Seguindo em frente, temos aqui também abóboras. E mais quiabo. E um cachorro comendo ovo. Você pegou o ovo da galinha, seu safado. Eu não acredito. Não acredito nisso. Cachorros comendo ovos do puleiro. Ai, meu Deus. Enfim, mais acerola, mais acerola, mais acerola. O legal, não sei se o Adriano assiste isso aqui. Adriano, se você estiver assistindo, saiba que aquela muda de acerola que você trouxe pro seu Daniel há uns dois anos atrás, virou isso aqui, depois virou isso aqui e depois virou isso aqui. Tá? Então saiba que a sua muda que você trouxe pra dar de presente pra ele, tá trazendo muitos benefícios. Aqui temos uma mangueira e aqui uma jabuticabeira que ainda tá pequenininha. Pra cá temos, olha só, olha que bonito que tá, cara. Extremamente carregado. Muito legal. E pra cá nós temos também uma erva, eu acho que é erva-cidreira. Vamos descobrir. É erva-cidreira. Pensei que era citronela, mas é erva-cidreira. Muito legal. Olha, o que que é isso aqui, cara? Isso aqui é aquele nan? Nem? Vou ter que perguntar pro seu Daniel. Ô, Daniel, isso aqui é o tal do nem? Alguma coisa assim? Noni, né? Noni. Isso aqui é noni. E tá grande já, hein? Legal. Legal pra caramba. Já faz... Faz de 10 anos. Não, pô. O teu filho, quando eu cheguei, ele era bebezinho de tudo ainda. Não tinha nem um ano. É, ele tava com 6 anos. 6 anos, né? 6, 7 anos. Fazem 6 anos que eu venho aqui. 6 pra 7 anos. Que loucura, hein? Como que você ficou mais velho, Daniel? Mais feio. E eu cada vez mais bonito, cara. Impressionante. Não consigo entender isso. Deixei lá ver minha filha. Agora são 18 horas. Eu ainda estou gravando com o celular, infelizmente. Mas eu espero que esteja compreensível e bacana aí pra vocês. Eu não sei se tava ventando muito lá também. Mas enfim, vocês já devem ter visto. Estar no seu Daniel é como uma terapia mental pra mim. Eu adoro vir nesse lugar. Eu gostaria de ter mostrado mais pra vocês. Mas eu fui burro o suficiente pra não carregar a câmera. E nem trazer a bateria extra dela. Pra poder mostrar pra vocês. Mas vamos em frente. Agora é hora de ir pra casa. Eu tenho 25 minutos pra chegar em casa. Porque meu pai vai precisar tocar hoje. Então ele vai precisar do veículo. E eu tô com o veículo dele, né? Então, será que apareceu? Se não apareceu foi uma grande pena. Mas a gente filmou a Lu botando o pé na terra pela primeira vez. E foi aqui em Mato Grosso do Sul. Ela interagindo com o pintinho. Espero que tenha pego alguma coisa aí pra mostrar pra vocês. Agora chega desse celular, eu vou pra casa. Vou devolver o carro pro meu pai. Vou carregar a câmera e a gente volta a conversar do jeito certo. Beleza? Tchau! Uau! Olá! Voltamos, voltamos. Estamos aqui em casa. Acabamos de chegar, né filha? Papai e o vovô, na verdade, já saiu. E agora começa a fase de tentativa de arrumar o nosso computador. Basicamente o que aconteceu foi o seguinte. Nós compramos esse notebook aqui que é bem simples da Dell, certo? Só pra fazer a navegação básica na internet e tudo mais. Só que ele veio com o Linux. E eu não consigo mexer no Linux porque primeiro que eu sou um burro. E segundo que a maioria dos programas de edição e enfim, tudo que eu gosto de fazer eu tô acostumado a fazer no Windows. Então eu vou ter que pegar e dar um jeito de formatar essa máquina aqui do jeito que, sei lá, vou ter que dar uma de hacker. Porque o que acontece? O nosso cartão da Sony Action ele tá ficando cheio. Na verdade já encheu. E eu tive que fazer uma gambiarra gigante. Tive que pegar o notebook do meu pai, passar todos os arquivos da Sony Action pra lá. Então assim, não tá legal. E é por isso também que a gente perdeu vários dias das nossas férias sem filmar. Por exemplo, a Lu já comeu banana. Ela tomou bastante água. Ela fez várias coisas diferentes que não foram filmadas porque a gente tava sem uma câmera capaz. Então, hoje, o meu objetivo agora é resolver este perrengue. Vou deixar a luzinha, a gente vai tirar a roupa dela agora pra ficar um pouco mais tranquilo porque tá um calor da pega pra cá. E aí, vamos focar no nosso momento hacker. Este notebook dos meus pais tá criando uma unidade pra ser instalada via cartão SSD neste computador que tem o Linux Ubuntu e que não serve pra minha realidade. Demorou mais ou menos uns 30 minutos, mas tá tudo bem. Agora, o que eu vou fazer é deixar isso aqui de lado porque está na hora de passearmos. Eu, Letícia... A Luna vai com a gente? Vai, né? Então tá bom. Eu, Letícia e Luna vamos caminhar, passear pra gente encontrar algum docinho pra comprar. E obviamente pra finalizar curtindo esse pôr do sol maravilhoso que só Mato Grosso do Sul tem. Então aí depois a gente volta pro notebook. Se tudo der certo hoje eu vou terminar o dia começando a editar os vlogs desde o começo da viagem. Vambora, vambora. Tchau, tchau, tchau. Vamos passear, filha? Tá mandada. Curtir a noite. Não tem nem vento. Pois é, Campo Grande não tem vento. Pode tá... Tem pouco, claro. Tem umas baforadas... Tem umas baforadas de vento. Vamos mostrar as baratas. Vamos, vamos mostrar. Só porque você quer mostrar as baratas hoje elas não vão estar ali. Tem um hotel ali na frente. Pior que um hotel, né? Na parede do hotel tinha uma colônia absurda de baratas. Quantas baratas eram? 15. 15 baratas, assim, espalhadas na parede do hotel. Coisa de doido. Só tem três baratas hoje. Hoje a... É que a gente tá saindo meia-noite naquela hora. O hotel tá vazio hoje. Agora a gente tá... Vai fazer uma caminhada, vamos dar uma exercitada, pegar um vento. A gente só queria sair de casa um pouco pra conversar. É bom, né? Hora ou outra. Filha? Oi, pipi. Estamos voltando agora da praça do bairro. Dona Letícia fez o favor de comprar dois litros de sorvete. Propósito, vocês puderem me ajudar? Coloca nos comentários aí. Letícia, para de ser viciada. Ela consome muito açúcar. E isso... Que tiroso! É verdade. É verdade. O primeiro estágio de uma recuperação é a aceitação do problema, meu amor. Recuperação? Não vou extinguir a chuva aqui dele. Tá vendo? Agora a agressividade é uma maneira de você começar a resistir à mudança. Olha lá. É assim que funciona. Daqui a pouco é roubar dinheiro da carteira pra comprar doce. É isso aí. Isso é geral. Oi, príncia. Pronto. Não nos está nos reconhecendo. Feito. Passei o dado. Drogas de Dona Letícia compradas. Agora eu vou voltar pra função de tentar arrumar aquele notebook. Eu preciso fazer isso. Preciso. Depois de um pouco de quebração de cabeça, consegui. O primeiro passo foi o fato de que eu não tinha USB. Eu só tenho USBs de até 3 ou 4 gigas aqui. Não, esse aqui é de 2 gigas. Então o que eu tive que fazer foi pegar o cartão de uma das câmeras, formatar esse cartão, fazer ele virar um boot. A partir daí eu tentei rodar através do leitor de SSD, mas o boot não era reconhecido. Então eu tive que usar um cartão de SSD conectado a uma saída USB pra que eu pudesse fazer esse negócio funcionar. Eita gambiarra da pega. Mas tá tudo bem. Eu acho que esse computador não tem capacidade de processar o suficiente pra fazer edição de vídeo. Ele é bem básico mesmo. Mas só de eu conseguir guardar os arquivos nele, que ele tem um tera e meio de HD, eu vou conseguir continuar filmando nas férias. E aí quando eu chegar em Florianópolis eu posso editar tudo de uma vez, sacou? Como esse vídeo aqui, por exemplo. Mas enfim, tudo no seu tempo. Deixa eu continuar o meu trabalho aqui. Aí está. São 10h15 da noite. Premiere instaladinho. Preparado pra começar a edição. Como eu disse, eu não sei se esse computador é capaz de editar. Na pior das hipóteses ele vira só um baú de arquivos. Agora, tem que dar um jeito aqui de extrair essa menina leitora aqui. Pra poder ficar com a luninha. Pra que eu possa começar a editar esses vídeos. Então, eu espero que vocês tenham gostado do dia de hoje. Desculpa a bagunça. Como eu disse, gambiarra sempre acontece aqui na Família Lobo. Mas pode ter certeza que muitos outros vídeos virão. E eu sei que você vai gostar também. Um beijo da Luna. Beijo da Luna. Beijo da Luna. Ah, delícia. Beijo da Lê. E beijo do Júlio. Mua. Mua. Mua.